O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Foi realizado neste domingo 5 de novembro a terceira rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Confira os resultados. Pela categoria Força Livre, a equipe Real venceu a equipe Nacional por 4x3. A equipe MBL perdeu para a equipe Lojas Teteia por 6x5. E na categoria Feminino, as equipes Gurias da MBL Independente Sentinela empataram em 2x2. Na categoria Veterano, a equipe Juvenil A perdeu para a equipe Juvenil B por 6x5. E a equipe Gude Barlanches venceu a equipe Sertão Santana por 6x4. A quarta rodada ocorre nesta sexta-feira, 10 de novembro, a partir das 19h, no Ginásio de Esportes da ABB.